é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo hoje tem bomba hoje tem bomba tem polêmica hoje 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 tem coisa hoje tem coisa hoje vou logo falar pra você se você é daquele desenhista que gosta das coisas tudo no pé da letra aquele desenhista é de carteirinha tem que ficar esperto aqui porque aqui tem uns maconheiros aqui se eu não ficar esperto aqui os caras vão roubar meu celular por isso que eu tô aqui ó só olhando já aconteceu comigo tá deu perder de eu perder várias encomendas por causa de fotos que as pessoas me dá principalmente fotos antigas aquelas fotos vou mostrar uma aqui pra você ver se lembra você se lembra né aqui é um desenho mas tem foto dessa daqui que eu pego que eu pego que já peguei várias vezes e tive que entregar devolver porque eu não consegui fazer tá pode ficar tranquilo que depois desse vídeo você nunca mais nunca mais vai precisar devolver a foto beleza porque eu trouxe a dica pra você ok a dica é como eu falei muita gente não vai gostar muita gente vai achar que é fraude pensa o que você quiser tá bom mas os desenhistas que vivem da arte vai entender esse vídeo e vai ficar grato e o seu cliente também vai ficar mais agradecido ainda ok isso isso que é importante é o seguinte você pega a foto a foto não tá legal né foto não tá legal você vê que realmente não dá pra você fazer pra você não deixar o seu cliente triste e nem você também ficar triste com falta do dinheiro né você precisa você vai fazer o seguinte você vai pegar a fotografia tá essas fotos que não tem condição você só vai fazer isso em último caso tá bom no último caso não vai complicar aqui salvar a foto beleza no seu computador tá e vai trabalhar nela no foto escape que vou estar mostrando para você agora na prática que você vai fazer estou aqui com foto escape aberta um programa gratuito você pode baixar aí por meio da internet aí você encontra muito fácil né você encontra aí o nome dele foto escape grátis essa foto aqui é uma foto antiga por mais que tá uma foto aparentemente né parece até legal né pra fazer mas por incrível que pareça as fotos são muito difícil você pegar a fisionomia tá porque são fotos antigas de repente a foto tem fotos bem piores do que essa tá aí de repente você fala não consigo né pessoa fica triste porque a pessoa está querendo realmente restaurar essa foto e a gente quer distribuir para a família você vai fazer já vai aqui ó coloca ela em preto e branco pronto já mudou já colocou preto e branco aí você vem aqui ó você vem aqui ó isso nisso aqui tô toques né você vem aqui em efeito tá aqui em brilho é brilho pode ser brilho alto vocês tem brilho alto brilho alto pronto melhor ainda brilho alto você pode diminuir aqui ó a imagem para poder para você fazer mais rápido aí você vem aqui ó ó simples assim tirou aqui ó pronto acho que já que já tá bom claro essas manchas não vai atrapalhar em nada se você precisa levar sua folha tá nesse caso aqui é uma folha a 3 esse aqui é o caderno é o papel canson tá lá o pessoal que tira xercos precisa ter essa máquina 3 e eles precisa fazer isso que nem todos faz isso que eu vou te falar aqui agora tá você vai dar para eles o papel né e você vai falar assim ó eu quero que você imprime essa foto nesse papel tá a foto trabalhada já aí que eu te ensinei aí no 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 foto escape ok depois que a pessoa te dá foto você vai pegar você que é desenhista para você não precisa eu falar não precisa eu fazer aqui tá bom vou começar a fazer o que eu fiz aqui ó simplesmente olha só simplesmente você vai chegar por cima e vai restaurar tá quer que você vai fazer eu vou descer aqui no chão vou te mostrar que você vai fazer simplesmente pegar o seu lápis aí da sua tonalidade que você quer fazer no caso aqui eu usei o 6b e vai pintar por cima porque já tá pintado que eu já fiz entendeu fiz o desenho eu deixei essa aqui eu fiz duas eu deixei essa aqui para mim fazer o vídeo para vocês tá olha eu dentro simplesmente pegar lá para o 6b e desenhei por cima por cima da do papel da daquele que eu te mostrei lá no foto escape tá bom olha só como foi legal aí eu botei uma moldura botou a moldura dourada com vidro por cima pronto entreguei para pessoa a pessoa ficou satisfeita e já quer fazer mais você tá entendendo esse essa é a dica de hoje simples assim simples assim aí você vai verniz né com verniz fixador tá bom eu desenhei aqui com 6b por cima aplicou verniz fixador pronto tá feito arte tá aí restaurado beleza essa é a dica beleza espero que você tem gostado do vídeo curte esse vídeo não compartilha não é vídeo de ser compartilhado tá só para aquele cara que você confia mesmo que é desenhista que vive da arte mesmo que né que tá precisando desse vídeo aí você pode compartilhar com ele mas gente só para não esquecer tem uma vídeo aula aí que eu tô fazendo agora como desenhar a pele clara aí com lápis de cor beleza tá chegando tá chegando isso aí até o próximo vídeo tchau tchau tchau